Vocês são um canal de bênçãos! Vocês são um canal de bênçãos! Vocês são um canal de bênçãos! Vocês são muito, muito especial para Deus! Vocês são muito, muito especial para Deus! Amém! Amém! Graças a Deus! O reino de Deus é pra mim e pra você Minha vida foi gerada em Deus Para abençoar você E Jesus nos edificará Nossas vidas frutificarão Sou um vaso pra te amar e abençoar A glória do reino de Deus! Aleluia! A glória do reino de Deus É pra mim e pra você Minha vida foi gerada em Deus Para abençoar você Jesus nos edificará Nossas vidas frutificarão Sou um vaso pra te amar e abençoar Vamos ministrar o amor do reino de Deus Vamos ministrar o amor do Senhor uns aos outros O amor do reino de Deus É pra mim e abençoar o reino de Deus É pra mim e pra você Minha vida foi gerada em Deus Para abençoar o reino de Deus Para abençoar o reino de Deus Para abençoar o reino de Deus Amém 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 E aí